Então vamos falar sobre essa questão que o governo vai antecipar a cobrança de impostos sobre gasolina para subsidiar o desconto do carro popular, né? Então a quadrilha que é o Estado, e vale lembrar que, pessoal, eu não estou aqui criticando o ex-condenado, né? O descondenado, né? O cachaceiro de nove dedos. Ou eu estou criticando o Estado como um todo, né? Eu não sei qual o parasita que você escolheu para torcer, né? Qual o parasita que você escolheu para roubar mais de 50% de tudo que você produz, come, cheiro, sente ou toca, né? Eu estou falando aqui o governo, tá? Eu estou aqui falando do governo, né? Então o governo vai antecipar a cobrança do imposto sobre gasolina para subsidiar o desconto no carro popular, né? Então vamos ver aí o governo do amor, o que o governo do amor anda fazendo, né? Vamos lá, olha só. O governo vai antecipar a volta da cobrança de impostos sobre diesel para compensar o desconto sobre carro popular, tá? Então, olha só. O governo que está pensando em fazer ali uma... Fazer você comprar o carro um pouco mais barato, né? Eles querem fazer, tipo assim, que se você comprar um carro de 60 mil até 120 mil, você vai ganhar desconto. Então o carro de 60 mil vai ganhar 10% de desconto, se não me engano. E aí é proporcionalmente menos até o carro de 120 mil. 120 mil você vai ganhar 1%, 1,5%, né? E para o governo, cara, o governo não perde a arrecadação. Se o governo está abrindo mão de um lado, ele está roubando do outro. Então, olha só. Já que o pai dos pobres... Já que o Lula é o pai dos pobres, né? Ele gosta tanto de pobre que ele está multiplicando a quantidade de pobres a todos os meses aqui no Brasil, né? Já que ele gosta tanto de pobre, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar os impostos sobre o diesel, tá? Para reduzir os impostos para que o pobre possa comprar um Corolla lá na Toyota. E aí, o pobre burro, né? O pobre é burro, né? Eu preciso falar isso. Eu vou usar o método do Olavo de Carvalho. Tu tem que falar palavrão para chocar as pessoas. Porque as pessoas geralmente estão apáticas ali olhando um vídeo, aí tu fala que o pobre é burro e que o pobre merece ser escravizado. Aí eu penso, caralho, o que esse cara está fazendo? Ele começa a prestar atenção, entendeu? Então a estratégia que eu uso é essa. Volto e meio, eu dou uma dedadinha no brioco. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Então eu uso essa estratégia, tá? Então olha o que o pai dos pobres vai fazer. Ele vai aumentar o imposto sobre o diesel para subsidiar o imposto e deixar o carro popular mais barato. Só que aí tu vai ver o que é o carro popular. É um carro de 60 a 120 mil. Desde quando o pobre compra carro de 60 a 120 mil? Diz pra mim. Diz pra mim. Desde quando o pobre vai ser beneficiado com isso. Então, tipo assim, isso aqui é maquiavélico. Isso aqui, ao meu ver, é quase sádico. Por quê? Porque tu está aumentando o imposto sobre o diesel para reduzir no carro popular de 120 mil. Só que o pobre, ele é burro. Ele é um imbecil. Ele tem uma filiação de dois primos. Ele veio de uma filiação consanguínea. Porque ele não consegue entender o quão maquiavélico é subir o imposto sobre diesel. E o cara fala assim, não, mas a minha Hilux nem é diesel. O pobre fala, mas pobre não come diesel. Não, pobre come diesel sim. Pobre come diesel sim. Quando você vai na padaria, comprar o pãozinho, comprar uma coisinha no mercado, tudo que está lá chegou via caminhão. Caminhão come o quê? Caminhão consome o quê? Diesel. Se o diesel aumenta, a inflação sobre os alimentos aumenta proporcionalmente muito mais. Então, o pai dos pobres está ajudando, na verdade, os mais ricos que compram carros de 60 a 120 mil. Enquanto ele está fazendo o quê? Deixando os mais pobres, mais pobres ainda. Porque ele fala, nossa, por que o tomate subiu? Por que o tomate subiu? E aí a gente tem um imposto, uma coisa aqui que está relacionada a isso, que é, mesmo com bônus do governo, montadoras vão parar a produção. Ué, mas o ex-condenado de nove dedos, o ex-presidiário, esse ex-presidiário aqui, ele não tinha falado que ele ia reduzir os impostos dos carros novos para ajudar as montadoras, para as montadoras venderem mais carros e não terem que demitir ninguém? Não, eles vão demitir igual eu já cantei essa pedra lá atrás para vocês. Pessoal, depois das férias, depois das férias coletivas, vem as demissões em massa, tá? Não existe redução, o governo podia dar 10% de redução de imposto para todos os carros. Mesmo assim, as demissões em massas vão acontecer no mercado de automóveis. Ninguém mais quer comprar carro. Se tu botar no papel, se tu botar no lápis o custo que é um carro, um carro de 60 mil hoje, você bota o quê? Dois pau e meio de seguro, quase dois mil de IPVA, mais 500 pilas de gasolina por mês. Se tu botar tudo isso, se tu botar mais a desvalorização do teu veículo, toda aquela brincadeira. Se tu não comprou a vista e pagou a prazo, tu compra um carro de 60 para pagar 120 para vender ele por 35. Se tu botar num papel tudo isso, cara, dá para te andar 50 quilômetros por dia de Uber. E sai mais barato e tu tem dinheiro no bolso, tem liquidez para fazer algum investimento, caso apareça alguma coisa. Então, cara, não existe maneira. O governo está zicado nessa parada aí. O governo arrumou um problemão, porque o governo anunciou, nós vamos reduzir o imposto sobre o carro. E aí não deram o imposto sobre o carro. E aí ficou aquela parada assim de pessoas que estavam querendo comprar carro, seguraram para não comprar, seguraram e não compraram, só que de novo veio o imposto. Esse imposto, a redução de imposto não caiu ainda, não está funcionando ainda. E aí zicou toda a indústria, parou todas as vendas e, claro, tu bota uma quadrilha, tu bota uma galera que não entende de matemática básica, que eu que sou avelado com supletivo de segundo grau, sem má matemática, que tudo esses arrombados juntos, entendeu? Aí o que acontece? Aí o que acontece? Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer carro ter preço popular, né? Está dizendo aqui em cima, que cortou um pouquinho. Pobre não pode ter carro popular. Pobre tem que andar de ônibus. Lula está desde 1945 fazendo brasileiro de otário. Daí aqui a reportagem. Programa para carro popular foi repaginado para focar em transporte coletivo e de carga de Zadade. Olha, nada mais popular do que um ônibus, né? Nada mais popular, né? Nada prega povo trabalhador como tu pegar um busão. Eu lembro, irmão, quando eu tinha que pegar dois busão pra ir pra porra do trabalho, suvaqueira. Eu não sei como, cara, tem gente que está fedendo a suvaco e cu sujo. Às seis e quinze da manhã eu não consigo entender, irmão. Entendeu? Então nada, nada, nada diz que é popular, mais popular do que um ônibus, né? O povão está lá, entendeu? Então, ó, ia ter desconto sobre os carros? Mas aí talvez não tenha, né? Talvez, né? É que nem ali o ex-condenado. O ex-condenado falou no dia da mulher. No dia da mulher. Nós vamos dar absorvente. Nós vamos dar absorvente pras mulheres. Vocês viram essa parada do governo? Vocês viram essa parada do governo? O governo falou que vai dar absorvente pra mulheres pobres que não tem absorvente, não sei o que lá. Quantos absorventes já foram distribuídos? Hã? Quantos? Quantos já foram distribuídos? Ah, é mesmo, o governo. Ele falou que ia dar absorvente, mas não falou como, não falou quando, não falou onde, não falou quem vai fazer, como vai ser distribuído, quem entra pro plano. Quem não entra pro plano. Então o governo do ex-condenado, do ex-presidiário, ele fala assim, ele tira do cu, ele vai lá falar uma coisa aqui. Oi? Alô, Lula? Lula, falou alguma coisa pra nós? Aí, Lula. Aí ele tira do cu dele, ele pega assim... Ele tira uma ideia do cu, ele tira uma ideia do cu dele e fala assim, nós vamos baixar o imposto pra pobre. E agora, meu Deus, eba! Em que, Lula, em que? Em várias coisas. Eba! Aí já dá na Rede Globo. Miria Leitão, vem lá. Não é, porque o governo Lula agora acabou com as queimadas na Amazônia, parou de matar a girafa, né? Que o Bolsonaro e a Laurinha compraram o lança-chamas do Elon Musk e estavam queimando toda a floresta amazônica. E agora com o Lula acabou, e agora o Lula falou que vai dar subsídio pra pobre, pra comprar coisa. Em que, Miria Leitão? Não sabemos, mas agora com a volta da democracia, sabe? E toda a mídia fica maluca, assim, toda a mídia fica maluca. Lula diz que vai dar absorvente, Lula diz que o carro vai baixar o preço, Lula diz que não sei o que lá. E nada disso acontece. E nada disso acontece. Só que depois, o que que acontece? E essas empresas, como essas empresas que são relações públicas do governo hoje, como a Rede Globo, Alzheimer seletivo. Alô? Alô? Miria Leitão? Miria Leitão? Explica pra nós aí como a inflação afeta mais os ricos do que os pobres. Esquece. A pessoa não toma medicação, as pessoas esquecem do que está acontecendo dentro do Brasil. As pessoas esquecem. Mas já esquecer do absorvente, já esquecer das queimadas na Amazônia, já esquecer das emendas, da emenda parlamentar, que era orçamento secreto, agora virou emenda parlamentar. Vai esquecer de tudo. O cara vai esquecendo. Os caras vão esquecendo. A repórter dos caras lá tomou um soco na teta. Já esqueceram. Por quê? Porque eu quero ganhar os milhõezinhos, né? Eu quero ganhar os milhõezinhos aí de verba de marketing. Pra gente contratar de novo o Tony Ramos, né? A Cláudia Raia pra voltar a fazer novela aqui pra gente. Entendeu? Então é complicado, cara. Tem coisa assim. Nada é mais. O que eu quero deixar claro pra vocês, cara, é que tem algo mais popular do que um ônibus. Não tem, né? Então o governo tá certo. O governo tá certo. Tem que dar subsídio pra ônibus mesmo. Tem que dar subsídio pra ônibus mesmo. Tem que dar subsídio pra vocês.